Música Passa o mundo, forte o mundo, tudo voltando, cheguei no sol, cheguei no desfugue Aaaaaah, tudo e Deus, quem morreu? Puta Deus, 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 Deus! Cêptil! Côte-se! Fogo mudou! Vai! Forçando! Cêptil! Côte-se! Cêptil! Côte-se! Cêptil! 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 Eu não sei se condenar, me casse de privado Esse é surreal, de verdade ideal Eu não sei se condenar, me casse de privado O CINETAL! O CINETAL! O CINETAL! O CINETAL! ANO UNIVERSAL! ANO UNIVERSAL! O CINETAL! O CINETAL! O CINETAL! POTO MA NICHTAL! Eu sou de um granja de amiz, mas eu vejo que é meu Deus atrás Mas você não me entende, mas você já não me apaga mais Mas eu não me entende, mas não me engano, mas eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Mas você não conseguiu preservar Vá! 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 Já quis segurar minha vontade escrito por fim... Vesteu e o que quer, venha a ver como quer, a doce é uma letra de scored o que deverá a merda Sin Night, Morra, démontas e da vida Vesteu e o que quer, venha a ver como quer, a doce é uma letra Sin Night, Morra, démontas e da vida A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, Andro! Obrigado, Andro! Obrigado, Andro! Obrigado, Andro!